Dons do Espírito Santo Irmãos, os dons do Espírito Santo tem sido um assunto polêmico Isso durante quase toda a história da igreja, tá? E o maior interessado para que esse presente de Deus Seja anulado por completo é Satanás Ele é o único que quer cessar os dons do Espírito Santo na Terra É o único que tem interesse nisso Isso mesmo Porque ele sabe, o diabo sabe que o poder sobrenatural do Espírito Santo É capaz de promover a edificação da igreja Em proporções de valor incalculável Portanto, uma igreja cessacionista É um prato cheio para atender aos interesses de Satanás E mesmo com a renovação espiritual Tão evidente em nossos dias Vemos ainda muitas igrejas ortodoxas Cessacionistas que insistem em negar o óbvio Eles apreciam muito fazer zombarias nas redes sociais Imitando línguas estranhas Menosprezando o dom de profecia Então, é uma coisa horrorosa O que temos presenciado nas redes sociais Praticadas pelos cessacionistas E nós vamos hoje Eu vou perguntar Que não se deve confundir os nove dons do Espírito Com os nove sabores do fruto do Espírito Existe aí uma confusão Entre o que é dons do Espírito E o que é fruto do Espírito É interessante lembrar Que são nove também Os sabores do fruto do Espírito Porque está no singular Vamos lá Gálatas, capítulo 5, versículo 22 Mas o fruto do Espírito é Então, é o fruto Não são os frutos do Espírito O fruto do Espírito é Amor, gozo, paz, longanimidade Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança Então, fruto do Espírito São bênçãos conquistadas Como uma vida de total entrega a Jesus Como árvores plantadas em terreno espiritual Produzimos frutos, características De quem vive uma vida de santificação E amor a Jesus Já os dons espirituais São agentes capacitadores 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 Que diz assim Acerca dos dons espirituais Não quero, irmãos, que sejais ignorantes Então, Paulo já deixou algo bem claro Acerca dos dons espirituais Não quero, irmãos, que sejais ignorantes Pouco se ouve falar Dos dons do Espírito Santo Nas igrejas evangélicas Por que pouco se ouve falar? Porque pouco se manifestam E por que pouco se manifestam? Porque as pessoas ganharam a experiência Que experiência é essa, pastor? É a experiência de não tê-los em nosso meio De não vivenciá-los O povo evangélico está muito experiente nisso De não vivenciar os dons E como não tem os dons espirituais na igreja Não tem o que se explicar Por que eles não se manifestam? E por que não se manifestam? Incredulidade Modismo Ah, eu sou da igreja reformada Somos sensacionistas Nós não cremos nos dons espirituais A palavra aqui é clara 1 Coríntios 12,1 Acerca dos dons Não quero, irmãos, que sejais ignorantes Então, para que vocês não sejam ignorantes Sobre esse assunto É que nós vamos abordá-los, tá bom? Os dons espirituais Segunda pergunta Os dons espirituais Eles estão vigentes? Obviamente que sim, irmãos O que não parece estar vigente É a nossa fé para recebê-los É isso que não está vigente Pois os dons espirituais são importantes Eles sempre foram E são e serão Enquanto a igreja estiver na terra Crer Como alguns crentes tradicionais Sensacionistas De que Deus Agraciou somente os crentes Do primeiro século Nada mais é Que empurrar a poeira do descrédito Para debaixo do tapete denominacional Ou seja Como não recebe os dons Alguns por total descaso E outros por falta de fé Acabam por inventar desculpas Para ocultar o real motivo Que é a falta de intimidade com o pai E total descaso Com o poder do Espírito Santo Em ainda realizar proezas na terra Em especial na igreja Acorda, desperta Nós precisamos dos dons espirituais Texto Que nós temos por base A essa segunda questão Marcos capítulo 16, versículo 17 E estes sinais Seguirão aos que crerem Em meu nome Expulsarão os demônios Falarão novas línguas Tá? Então, está bem claro Estes sinais Seguirão aos que crerem Em meu nome Expulsarão os demônios Falarão novas línguas Quem foi que disse isso? Jesus Cristo E o comentário Os sinais Seguirão aos crentes Você crê? Se a resposta é sim Os dons São pra você Tá? Os dons são pra você Terceira questão E quais são Os dons Espirituais? O texto bíblico Primeiro aos Coríntios Capítulo 12 Versículos de 8 a 11 Porque a um pelo Espírito É dada a palavra de sabedoria E a outro pelo mesmo Espírito A palavra da ciência E a outro pelo mesmo Espírito A fé E a outro pelo mesmo Espírito Os dons de curar E a outro A operação de maravilhas E a outro A profecia E a outro O dom de discernir os Espíritos E a outro A variedade de línguas E a outro A interpretação Das línguas Mas um só E o mesmo Espírito Opera todas estas coisas Repartindo particularmente A cada um Como quer Ele quer Ele quer E ele está Oferecendo os dons espirituais Você quer? Há interesse da igreja? Precisamos buscar sim ou não? Obviamente que sim Explicar os dons espirituais Irmãos Não é um assunto De simples abordagem Pois a igreja Por muito tempo De ficar sem utilizar Em seus cultos Acaba de impedir Uma total revelação Dentro da tradição Porque se a igreja Tradicionalmente Pouco deu importância Aos dons espirituais Eles pouco se manifestaram Então nós temos Poucas experiências Tá bom? Mas nós vamos tentar Passar para você O que significa Tá bom? Essa graça de Jesus Trazendo-nos os dons espirituais Vamos lá Primeiro grupo dos dons Que nós lemos aqui Primeiros Coríntios 12 De 8 a 11 Dons de revelação Ou seja Elocução Que é exprimir O pensamento Por palavras Ou conhecimento Então São três Que revelam Algo Tá? Através dos dons espirituais O primeiro é o seguinte Dom da palavra De sabedoria Eu entendo Irmãos Como sendo um dom Que habilita Um crente A solucionar Problemas Ou responder A questionamentos Com o sobrenatural Com a sobrenatural Sabedoria Do Espírito Santo Não se trata De uma palavra De sabedoria Conquistada Por experiência própria Por muita leitura Ou através De pensadores orientais Da psicologia Etc E sim Ele é adquirido Pelo próprio Senhor Através do próprio Senhor Temos na Bíblia Um relato Bem conhecido Que é o episódio Onde Salomão Cheio da sabedoria De Deus Ordenou a divisão De uma criança Numa disputa De maternidade Né? Está lá em Primeira Reis Capítulo 3 Versículos de 24 A 28 Então isso aqui É um exemplo Tá? É um tipo Do dom da palavra Da sabedoria Então disse o rei Esta diz Este que vive É meu filho E teu filho Morto E esta outra Diz Não Por certo O morto É o teu filho E o meu filho Está vivo Disse mais o rei Trazei-me uma espada E trouxeram uma espada Diante do rei E disse o rei Dividi em duas partes O menino vivo Daí metade A uma mulher E a outra metade A outra Mas a mulher Cujo filho Era vivo Falou ao rei Porque as suas entranhas Se lhe Tereceram Por seu filho E disse Ah senhor Senhor meu Dá-lhe o menino vivo De modo nenhum Mateis Porém a outra Dizia Nem teu E nem meu Seja Dividido Então respondeu o rei E disse Dá-lhe a esta O menino vivo E de maneira nenhuma O mateis Porque esta é A sua mãe E todo Israel Ouviu o juízo Que havia dado o rei E temeu ao rei Porque viram Que havia nele A sabedoria De Deus Para fazer Justiça Tá bom E assim nós podemos Jogar luz Na compreensão Do que seja A palavra De sabedoria É algo que vem de Deus É um sobrenatural Segundo É o dom da palavra Da ciência Ou seja Dom da palavra De conhecimento Esse dom irmãos Capacita o crente A ensinar E a responder questões Através do conhecimento Recebido do Espírito Santo Não se trata de falar De coisa que se aprendeu Sentado numa cadeira De um grande seminário Teológico Mas sim Do que se recebe Através de Deus Com os joelhos no chão Buscando a sua graça Através desse dom Da palavra Da ciência Ou da palavra Do conhecimento O texto bíblico É 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 A parte A Do versículo Porque Eu recebi do Senhor O que também Vos ensinei Tá Paulo não recebeu Do Senhor O que ele aprendeu Em livros De cunho teológico Não Ele disse O que eu recebi Do Senhor Foi o que também Eu vos ensinei Esta é a palavra Do conhecimento Tá Palavra da ciência Terceiro dom É a palavra De discernimento De espíritos Irmãos Satanás É um especialista Em dissimulação A igreja Precisa de crentes Com o dom De discernir Os espíritos Quem está Por trás De quem está Profetizando Ou pregando Na igreja Quem é? É o Espírito Santo De Deus? Deus O próprio homem É Deus O próprio homem Ou mesmo Satanás Temos que discernir Isso Paulo nos adverte Que Satanás Se transfigura Até em anjo De luz Para nos enganar Por isso É de fundamental importância Irmãos Se identificar Quem está Na liderança Da igreja Ou mesmo Transmitindo Determinadas Mensagens Para a igreja E o dom De discernimento De espíritos Habilita O crente Agraciado Com esta Capacidade Tá bom? Isso chama-se Dom de discernimento De espíritos Vamos ver Está lá em Atos Capítulo 16 Versículo 16 A 18 Aqui tem um exemplo De como funciona Esse dom O que é o dom De discernimento De espíritos Vamos lá E aconteceu Que indo nós A oração Nos saiu Ao encontro Uma jovem Que tinha espírito De adivinhação A qual adivinhando Dava grande lucro Aos seus senhores Esta seguindo A Paulo E a nós Clamava dizendo Estes homens Que nos anunciam O caminho da salvação São servos Do Deus Altíssimo E isto fez ela Por muitos dias Mas Paulo Perturbado Voltou-se E disse ao espírito Em nome de Jesus Cristo Te mando Que saias Dela E na mesma hora O espírito Saiu Então Temos que discernir As vezes a palavra É boa A mensagem Parece ser Exata Parece que está Aqui em sincronia Mas não O espírito Das trevas É habilidoso E ele consegue Enganar As pessoas É muitíssimo Importante Esse dom De discernimento De espíritos Existir Dentro da igreja Para que a igreja Não seja enganada Tá bom? Vamos então Para o segundo Grupo De dons espirituais São os dons Irmãos De expressão Vocal Ou de falar São três Esses dons Tá? Vamos ver Quais são O primeiro Dom de profecia O dom de profecia Ele é o mais importante Dos três dons Da fala Pois é necessário O dom de línguas E o dom de interpretação De línguas Para se oferecer Uma mensagem Inteligível Aos homens Ter o dom De profecias Não faz de nós Profetas Como o ministério Profético Tá? Tem igreja por aí Que tem os seus profetas Tá tudo errado Joseph Smith Russell, né? Nos TJ Joseph Smith Nos mormons Nós temos Ellen White Então Esses profetas São falsos São hereges Tudo engano Tudo mentira Por isso é importante Ter o dom De discernimento De espírito Na igreja Para desmascarar Estes hereges Tá? O dom de profecia Não habilita A pessoa Não capacita A pessoa A liderar Na igreja A ter Um dom De autoridade Isso aí está Com o pastor Em hipótese Alguma O profeta Pode ditar Normas Na igreja Regras Mesmo Palavras Que sejam Dentro da bíblia Ele não pode Usar isso Para tentar Manipular A igreja Não senhores Dom de profecia Não tem Essa finalidade O dom de profecia É para Edificação Da igreja Para advertência Da igreja Para trazer Conforto Para a igreja Tá? Não existe aqui Nenhum poder De autoridade apostólica Sobre a igreja Vamos para um exemplo Lá no texto bíblico Em Atos dos Apóstolos Capítulo 11 Versículos de 27 A 29 E naqueles dias Desceram profetas De Jerusalém Para Antioquia E levantando-se um deles Por nome Ágabo Dava a entender Pelo Espírito Que haveria Uma grande fome Em todo o mundo E isso aconteceu No tempo De Cláudio César E os discípulos Determinaram Mandar Cada um Conforme o que pudesse Socorro aos irmãos Que habitavam Na Judéia Então O dom que nós temos Como profeta Tá? Não é mais De ministério O último profeta Foi João Batista No Novo Testamento Os profetas Têm Uma outra Finalidade Dentro da igreja Edificação Alertas Palavras de conforto De advertência De revelações Não é para trazer Algo novo Que venha Complementar a Bíblia Não Em hipótese alguma Se trouxer algo novo Para complementar A igreja Ah é proibido Tomar café Ah é proibido Tomar chá Esquece os profetas Irmãos Isso não está na Bíblia Isso não é de Deus Tá bom? Vamos continuar Falamos sobre o dom De profecias Agora vamos para o dom De variedades De línguas O dom de línguas Irmãos Ele capacita o crente A falar em línguas Estranhas na terra Isso ocorre Pelo sobrenatural Do Espírito Santo A Bíblia Com elevada frequência Relata crentes Manifestando este dom Como sinal Do que o crente Foi batizado No Espírito Santo Eu não estou aqui afirmando Que eu Categoricamente Que eu acredito Que somente as pessoas Que falam em línguas Foram batizadas No Espírito Santo Não Eu não posso afirmar Categoricamente isso Com toda a certeza do mundo Mas eu posso afirmar Que a maioria das pessoas Pelo menos Na Bíblia O que a Bíblia revela É que a maioria das pessoas Foram Esclarecidas Que elas foram batizadas No Espírito Santo Quando elas manifestaram O dom de língua Mas também o dom De profecias Então se uma pessoa Batizada no Espírito Santo Ela profetiza Por que eu vou dizer Que ela não foi batizada No Espírito Santo Então eu não posso afirmar Categoricamente Porque a Bíblia Não diz com clareza E nunca se deve Afirmar com certeza O que a Bíblia Não afirma com clareza E aqui não está escrito Exatamente isso Todo batizado No Espírito Santo Deve necessariamente Falar em línguas estranhas Se fosse assim O mundo Como é que é Não ia ser Nunca ser batizado No Espírito Santo Como é que o mundo Ia falar em língua Se ele não fala Então existem outros dons Que podem se manifestar Como uma evidência Tá bom De que a pessoa Foi batizada No Espírito Santo Outro sim Alguns questionam As igrejas continuístas Porque quando ouvem Falar em línguas estranhas As igrejas continuístas As pessoas dizem Por que não está falando Em inglês Por que não está falando Em francês Por que não está falando Em polonês Por que Atos Apóstolo Diz que dom de línguas É falar em línguas Em dialetos diferentes É falar no estrangeiro Sem nunca ter aprendido Aquele idioma Irmãos Tem uma polêmica aqui Isso não está escrito No livro de Atos Apóstolo Peguem a sua Bíblia Abra aí no Atos 2 E procurem isso Que as pessoas dizem por aí Se não falar Em línguas estrangeiras Não é línguas Do Espírito Santo Procurem na sua Bíblia Se isso está escrito Não está escrito O que está escrito É o seguinte Os discípulos Estavam reunidos no cenáculo Os discípulos Começaram a falar em línguas E as pessoas Ouviam-nos Falando em seus próprios idiomas A Bíblia não diz Que os discípulos Estavam falando Em outros idiomas A Bíblia diz Que pessoas De outros idiomas Estavam ouvindo Os discípulos Falando em seus idiomas Então é uma ilação Eu afirmar Que eles estavam falando Em idiomas Sem nunca ter aprendido Afinal de contas Línguas estranhas Línguas estranhas É um sinal de Deus Uma pessoa Que fala inglês Francês Ou polonês Mesmo sendo uma segunda Terceira língua Tem gente que fala Mais de cinco idiomas Isso não significa Que tem o dom Do Espírito Santo Para falar em outras línguas Ele tem um dom natural Um dom natural De aprender Outros idiomas Isso não é um sinal Sobrenatural Mas se uma pessoa Fala numa língua Que ninguém está entendendo E eu de repente Estou ali Naquele lugar E começo a ouvir Aquela língua Sendo falada em japonês Eu estou interpretando Aquela língua No meu idioma Isso é um sinal Sobrenatural Prova disso É que Lucas Não diz que Os discípulos Falaram em Dialectos No grego No grego No grego No grego Está dizendo Glossai Os discípulos Falaram em Glossar Não falou Que disse Não falou Que disse Falaram em Dialectos Ou em Idiomas Eles não falaram Em idiomas Eles falaram em Glossar Que significa Línguas Falaram em Línguas Estranhas E isso Confere Com o que Paulo Explicou Mais para frente Na igreja de Coríntios Aquele que fala Em línguas Não fala Os homens Ele está falando Com Deus Porque em Mistérios Fala com Deus E quando as pessoas Vão entender Essa língua É se houver Alguém Com o dom Sobrenatural Do Espírito Santo Ou se Deus Dê a alguém O poder De interpretar Aquelas línguas Que estão sendo faladas Para que as ouçam Em seus Próprios Idiomas Então existe Toda uma polêmica Aqui Eles falaram em Estrangeiros Um em inglês Polonês Em turco Eu não estava lá Mas pela Bíblia O que está escrito aqui Que eles falaram em línguas E as pessoas Os ouviam Em seus Idiomas É bem diferente Tá bom E o texto bíblico Que é Atos Capítulo 10 Versículos 45 E 46 E os fiéis Que eram da circuncisão Todos Quanto tinham vindo Com Pedro Maravilharam-se De que o dom Do Espírito Santo Se derramasse também Sobre os gentios Porque os Ouviam Tá aqui Ouviam Falar línguas E magnificar A Deus Tá Aqui não diz Falar em idiomas Dizem falar Línguas Isso pode se referir A línguas Ou melhor Isso se refere A línguas celestiais Que mais para frente Em 1 Coríntios 13 Ali se fala Em língua dos anjos Por ilação Nós entendemos Ser algo parecido com isso Línguas dos anjos Tá 1 Coríntios Repítulo 13 Vamos ver O que está escrito ali Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como o metal Que soa Ou como um sino Que tine Tá Bom, vamos continuar Dom de interpretação De línguas Esse dom Ele complementa O dom de línguas Para que a igreja Seja edificada Porque o que fala Em línguas Sozinho Ele está se auto Edificando Paulo explicou isso Ele está falando com Deus Está orando em mistérios Com Deus Mas para que todos Sejam edificados É necessário haver o dom De interpretação De línguas Tá Então esse dom Irmãos É para que a igreja Seja edificada Com uma mensagem inteligível Tá bom E nós podemos orar Em línguas Baixinho em público Ou Somente levar a voz Alta voz Se houver Um intérprete na igreja Então como é que funciona Eu tenho o dom de línguas Eu posso pastor Porque eu sou Pentecostal O pastor está lá pregando Eu posso ali Manifestar o dom de línguas No meio da igreja O pastor está pregando E eu falar alto ali Falando em línguas Aí o irmão está atrás de mim Também começa a falar em línguas O que está na minha frente Começa a falar em línguas Eu posso pastor? Não Paulo diz Tem que haver ordem de essência Se o pastor está pregando Está vindo uma palavra profética Para a igreja Algo inteligível Aí você começa a falar Em línguas estranhas Junto com o pastor Que está pregando Quem está do seu lado Um visitante Que não entende desse negócio Vai pensar o que? Só tem doido aqui Então as pessoas Precisam Estar em silêncio Paulo falou assim Fale consigo mesmo Eu posso falar em língua Pastor? No culto? Pode Fale consigo mesmo Fale baixinho Para que a palavra Seja inteligível Ah, mas eu já fui Numa igreja O culto estava uma benção E começou dois ali Falar em línguas Às vezes, irmãos Deus faz isso mesmo Não é que ele está Quebrando as suas próprias normas Porque ele é o senhor das normas Ele pode agir De uma forma diferente Às vezes, Deus coloca as pessoas Para falar em línguas estranhas Duas, três, quatro, cinco Isso é um caso esporádico Porque alguém ali Vai se impressionar E vai aceitar Jesus E o que é isso, meu Deus? O que é isso? Estou no meio de uma reunião Com o sobrenatural Eu quero aceitar Jesus E aquilo vai deixar a pessoa Mais convencida Do que alguém Que está falando No seu próprio idioma Então, Deus Às vezes Pode fazer isso Agora Todos os cultos O pastor pregando Todo mundo falando em línguas Ao mesmo tempo Cai aqui no que Paulo falou Tem que haver Ordem e decência Tem que haver Ordem e decência No culto Nós não podemos Liberar Todo mundo falando em línguas Enquanto o pastor Ele está pregando Primeiros Coríntios Capítulo 14 Versículo 28 Primeiros Coríntios 14 e 28 Mas Se não houver Intérprete Esteja calado Na igreja E fale consigo mesmo E com Deus Tá bom? Se não tem alguém Interpretando O seu dom de línguas Fale baixinho Não fique gritando Não atrapalhe A pregação do pastor Hoje temos o microfone Você falando baixinho Em línguas estranhas Você não vai me incomodar Agora se você ficar gritando Você vai competir Com o meu microfone E as pessoas Não vão entender Então o dom de línguas Irmãos É para edificar a igreja E não para Escandalizar a igreja Tá? Vamos lá Terceiro grupo Terceiro e último grupo Né? Para a gente encerrar É o dons de realizar Ou dons de poder São três Primeiro é o dom da fé Irmãos Não se trata somente De crer em Jesus O dom da fé Não é só o dom De acreditar em Jesus Como Senhor e Salvador E sim De que Deus é poderoso Para realizar Proezas da igreja Em meio às circunstâncias Das mais adversas Possíveis É o dom da coragem De prosseguir Para o alvo E de se incentivar Os outros A fazer o mesmo Que você Ainda que com o risco De se perder A própria vida O dom da fé Habilita a pessoa A ter coragem A ter graça A ir para cima A crescer A acreditar Na palavra de Deus De uma forma sobrenatural Para encorajar as pessoas Arrastar as pessoas com elas É o dom da fé É aquela pessoa É aquela pessoa motivadora Dentro da igreja É um divisor de águas Dentro da igreja Ele é um dom interessante É um dom que não pode faltar Na igreja É o dom da fé Tá Atos dos apóstolos Capítulo 5 27 a 29 Esse Vamos ler essa passagem Para exemplificar o dom da fé E trazendo-os A diferença Quem não tem o dom da fé Ia ficar enrolando Não A gente vai ver O que vai fazer Nós vamos orar a Deus Vamos pensar O que nós vamos fazer Não Quem tem o dom da fé Tem o dom da coragem Mais importa Obedecer a Deus Do que aos homens E foram Fazer a obra Quer para viver Quer para morrer Tá É o dom É um dom incentivador Segundo É o dom de operações De maravilhas Este dom Irmãos De operação de maravilhas Se refere Aos sinais Extraordinários Eu creio Que o crente Que tem esse dom Manifesta A glória de Deus No sobrenatural Isso pode ser Através de Materializações Aparição de luzes Sons É Para expulsar Os demônios Ser picado Por serpente venenosa E nada Acontecer Então são Dons de operação De maravilhas Muitas vezes Acontecem sinais Na igreja Você vai contar Para os irmãos E fala assim É, mas para que Deus Foi fazer uma coisa dessa? Qual o significado disso? Irmãos É dons de maravilhas É como se Deus De vez em quando Saísse da janela Assim do céu E desse um aceno É algo sobrenatural Que acontece na igreja E eu não vou contar Para vocês Porque pode ser Que vocês não acreditem Mas eu já vi Muitos sinais Sobrenaturais Na igreja Não vou contar Mas Existem sim Coisas que acontecem E através Dos dons De operações De maravilhas Atos capítulo 5 Versículo 12 Vamos ver um exemplo aqui E depois Atos 28 De 3 a 6 Vamos ler o primeiro E muitos sinais E muitos sinais E prodígios Eram feitos Entre o povo Pelas mãos dos apóstolos E estavam todos Unanimemente No alpendre De Salomão Atos 28 De 3 a 6 E havendo Paulo juntado Uma quantidade De De vides E pondo-as no fogo Uma víbora Fugindo do calor Lhe acometeu a mão Picou a mão de Paulo Uma cobra E os bárbaros Vendo-lhe a víbora Pendurada na mão Diziam-os aos outros Certamente este homem É homicida Visto como escapando Do mar E a justiça Não o deixa viver Mas Sacudindo Paulo A víbora No fogo Não sofreu Nenhum mal E eles Esperavam Que viesse a inchar Ou a cair morto De repente Mas tendo esperado Já muito E vendo que nenhum Incômodo lhe sobrevinha Mudando de parecer Diziam Que Paulo Era um Deus Por que irmãos? Dom de operação De maravilhas Paulo foi picado Por uma víbora Uma serpente Venenosa Aquilo tem que inchar E ele morrer E não Ele ficou bem As pessoas falaram É um Deus É um Deus É um Deus Então o dom De operação de maravilhas É importante Para a igreja É aquilo que nos impressiona O dom de maravilhas É para impressionar A igreja Então Não fique perguntando Para que serve isso? Porque Deus fez aquilo É para impressionar mesmo Faz parte Isso é para edificação Vamos lá E um dom aqui Muito importante Dons de curar Esse é o último Para a gente encerrar Dons de curar Qualquer crente Irmãos Tem o direito De orar Por cura Em nome de Jesus Então Não é porque você Não tem o dom De curar Que você não vai orar Jesus não vai curar Você vai orar Com fé E Jesus pode curar Porém Quando se pede E recebe O dom De curar O milagre ocorre Com mais frequência Tá Você ora por dez pessoas Sem o dom de curar Uma é curada Mas quem tem o dom De curar Ele ora por dez Entre nove e dez São curadas Então é um dom Extraordinário É algo maravilhoso E que precisa existir Na igreja Peça a Deus O dom de curar Não é que você Vai curar Jesus vai curar Através de você Através desse dom Que ele vai te dar Tá Então vamos lá A leitura bíblica Atos capítulo 3 Versículo 6 E 9 34 Atos 3 6 Diz assim Disse Pedro Não tenho prata E nem ouro Mas o que tenho Isto te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te E anda Atos 9 34 E disse-lhe Pedro Enéas Jesus Cristo Te dá saúde Levanta-te E faze a tua cama E logo Se levantou Aleluia Os apóstolos Irmãos Praticamente Tinha todos os dons Porque o ministério apostólico Era muito forte Era o start da igreja Era o pavio da igreja Então Era importantíssimo Que tivessem os dons Mas e nós Não precisamos dos dons? Eu preciso Você precisa Busque o batismo No Espírito Santo Com os dons espirituais Busque os dons espirituais Conclusão Irmãos Nós que somos Batizados no Espírito Santo Não podemos Nos acomodar Com o dom De línguas Se você já tem Esse dom Não se acomode Com ele Devemos insistir Com o Senhor Senhor Eu quero uma vida De poder do alto Para a edificação Do corpo de Cristo Senhor Eu quero ser útil Na tua obra Preciso dos dons espirituais 1 Coríntios Capítulo 14 Versículo 12 Assim também vós Como desejais Dons espirituais Procurai abundar neles Para a edificação Da igreja É Paulo Quem está orientando A igreja A buscar os dons espirituais Não sou eu É Paulo A igreja não pode Decessar Eu vejo as pessoas Marcando reuniões Reuniões de pastores Reunião disso Das irmãs Reuniões dos varões Reunião com os jovens Mas essas reuniões Sempre tem Algumas motivações Que não são exatamente Aquelas que são Necessárias Dentro da palavra de Deus E se existe uma reunião Que é necessária Irmãos É a reunião Para buscar O batismo do Espírito Santo E os dons espirituais A igreja não pode Parar com isso Não dê ouvidos Sensacionistas Não dê ouvidos Esses reformadores Que não creem Na continuidade Que não são continuistas Não dê ouvidos Deleta essa gente Apaga Da rede social Comece a ouvir Aquilo que te leva Para cima Para o alto Aquilo que te faz Crescer na vida espiritual Primeiro Ascorícius 14 Versículo 1 Segui o amor E procurai com zelo Os dons espirituais Segui o amor E procurai com zelo Os dons espirituais Cumpra a palavra do Senhor Faça com que Está escrito na Bíblia A tua vida será edificada A tua igreja Será edificada Em nome de Jesus Cristo Amém